Estamos aqui hoje com uma Range Rover Evoque Versão Prestige 2014 Esse carro é o primeiro nove marchas do Brasil e do mundo A versão anterior a essa, de 2013 para trás, tem seis marchas Está com os LEDs de visão de urna acesos O farol de milha dela também em LED, fica muito bonito Alguns carros tem xenon de fábrica, bi-xenon, que é o caso dela, costumam ter farol de milha amarelo E isso atrapalha muito a estética do carro As rodas de 19 polegadas, proporciona uma estética bonita para o carro E com esse pneu de perfil mais alto, o carro continua bem confortável Apesar das rodas de 19, ela é muito macia para andar E a parte traseira tem o teto caído Uma marca da Evoque A dupla saída de escapamento Esse é um carro que eu realmente fiquei impressionado Tanto que o carro é gostoso de dirigir A sensação é muito boa É um carro que mistura um SUV com um esportivo Você fica alto, dá aquela sensação de segurança de um SUV Tem o acabamento de um carro de luxo E ela tem o desempenho de um carro sedã É maravilhoso Tudo em LED Não tem aquelas lâmpadas amarelas Essa aqui está com uns 4 pneus novos praticamente Rodou muito pouco também né Eu vou mostrar para vocês o interior desse carro Ela é maravilhosa por dentro Vou começar aqui pelos bancos Eles tem um formato bem de concha Muito confortável O couro é de altíssima qualidade Com as costuras aqui bem grossas E esse teto que é maravilhoso Teto panorâmico Ele é gigante O teto do carro é todo de vidro Todo de vidro Ela tem muito Black Piano por dentro Vocês podem ver aqui vários detalhes em Black Piano Três memórias do banco O pescoleiro e os tapetes né Onde roubar Vou mostrar aqui agora para vocês a visão do motorista Agora tem esse jogo de luzes por dentro Vocês podem escolher a cor Vou mostrar aqui então A cor Vermelho Rosa Lilás Um azul quase branco E o azul mesmo Tem várias luzes no interior do carro Nesse aqui O painel desse carro é muito bonito O interior do carro na verdade Porque ele combina o O útil ao agradável Digamos assim As partes que a gente não toca São caramelo As portas Painel Tudo E as partes onde a gente encosta São os bancos É Volante São pretos É uma vantagem muito grande Que o carro que tem o interior todo caramelo Ele ganha em beleza Mas perde muito Na questão de Da facilidade de manter o carro limpo O caramelo ele suja muito fácil Então no caso desse carro Ninguém fica encostando a mão no painel A parte que encosta mesmo é preta Então é mais fácil de manter As luzes dela são todas de LED E só de chegar perto Ela acende e apaga Precisa não encostar O teto tem um forro elétrico Vou mostrar aqui Tem que apertar e soltar Se o sol estiver atrapalhando O acabamento desse carro é impecável É primoroso É um acabamento realmente de um Range Rover O ar condicionado é digital de 2 a 1 Ela tem esse câmbio É um ícone da Range Rover Para desligar o carro Para vocês verem Na hora que desliga o carro ele abaixa Na hora que liga o carro ele sobe de novo E a troca de marcha fica por aqui A hora que coloca no P O Fredmon já Já puxa automaticamente Aqui no volante esse carro nos brinda com as aletas Para troca de marcha Isso proporciona uma condução muito mais esportiva Quando você quer trocar marcha pelas borboletas As borboletas são bem grandes Para mostrar aqui Elas sobam tanto para cima quanto para baixo Aqui nós temos os comandos de sumo Opção de atendimento de telefone Aqui do piloto automático E aqui o menu As configurações do carro mesmo Vou tentar focalizar aqui Funções de condução, computador de bordo Visor de instrumentos, configurações do veículo Tudo por aqui Esse carro tem uma coisa que eu achei muito interessante Que eu assisto em parque Que ele para também em vagas perpendiculares Poucos carros tem essa opção E ele sai da vaga também Eu nunca vi nenhum carro com assistente parque Com opção que sai da vaga Ele estaciona, sai e paga em vagas perpendiculares Então isso é um conforto enorme Vou destrachar a vela aqui Que eu achei muito bonita Muito bem acabada Com detalhe cromado Enfim Ah, esse detalhe do painel aqui também Que está um pouco escuro, não dá para ver É de madeira Esse carro tem uma coisa que eu acho muito interessante também Vou ver se eu consigo colocar alguma foto para vocês No vídeo vai ser difícil fazer Porque aqui está muito claro Ela tem debaixo dos retrovisores Tem um projetor Que projeta um círculo no chão Com as linhas da Range Rover É maravilhoso Então toda vez que você vai entrar no carro à noite Tem aquele círculo no chão Assim que destrava o carro Com o desenho da Range Rover Vou ver se eu consigo colocar alguma foto para vocês Bom, é isso Óbvio que esse carro tem muito mais recurso de tecnologia Teria muito mais coisa a ser mostrada Mas o vídeo ia ficar muito grande Ah, é farol automático aqui, sensor de chuva Não precisa falar né Com certeza um carro desse teria Bom, se vocês quiserem conhecer mais o carro Fazer um test drive Eu tenho certeza que quem nunca andou nesse carro Vai ficar impressionado com a sensação de dirigir Nós estamos aqui na Autobom Multimarcas Vai ser um prazer recebê-los Uma coisa bem interessante que esse carro tem também Por o fato de ter bichinha não de fábrica É o lavador de faróis Tchau 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 Tchau